Gente, arrumando a cômoda que eu reformei, que já já vai aí ao ar, aí eu limpei, tirei tudo de dentro e achei isso aqui, mamãe Elza, papai Joaquim, mamãe faleceu em 2001, em agosto, dentro do meu carro, grande mulher, e eu sou filha única, já falei pra vocês, né? Então, sempre eu guardava assim, debaixo dos meus pijaminhas, bem escondidinhos, sempre preservando, porque era daqueles quadros, aqueles vidros oval, assim, boleado, e um dia, não sei o que aconteceu, acho que tava estragando, né? Não sei, não me lembro, tá gente? Veio antes de eu ter ouvido isso aí, muitos anos, minha mãe casou em 63, em 1963, e aí o que aconteceu? Eu guardei, né? Minha mãezinha faleceu com 56 anos, E eu vou customizar, porque eu odeio os meus achadinhos lá da Minas Presente, da 25 de Março, então eu achei não que desse tamanho, e pra eu não ter que mandar fazer onde moldura quadro, eu vou fazer aqui mesmo. Como tá tudo torto, eu já risquei, ó, com esse lápis aqui, que é o Acrilex Classic Extra Dark, tá? Que eu já tinha, a minha tesoura de 2,10 do 25 de Março, eu risquei, dá pra ver? Agora eu vou cortar, sou canhota, pra quem não sabe, então eu quis preservar aqui o máximo também do vestido de noivo da minha mãe, e é quadro antigo, é estranho às vezes de se ver, né, na parede, eu achava tão estranho, esquisito, né, não vai ficar muito, muito, ai que dó de cortar o vestido da minha mãe, O terno do pai pode cortar, porque, né, já cortou também da outra vez, essa tesoura aqui é ultra mega boa, e aí, sabe, não sei se vocês já viram, se foi ao ar já, aí no youtube.com, eu ganhei uns azulejos da Tânia, da minha amiga de Santo Amaro, que eu pôr na Etna, E ele é pesado, ele é, na verdade, pra sentar com argamassa na parede de, né, eu acredito, mas eu vou fazer quadro com eles. Olha, gente, que bonito que vai ficar isso aí, eu vou fazer quadro com eles, e, ai que dó, é um papel cartão, sabe, gente, um cartãozão grosso, olha quantos anos tem isso aqui, 63, nossa gente, 50 anos, né, eu devia cortar com estilete, mas eu, eu tô sem uma base aqui, pra forrar, porque eu tô arrumando um cantinho lá do quarto, vou dar uma arrumadinha no cafufo do Osama lá, pra eu ter um espaço pra eu costurar com vocês e pra eu fazer customização. Já falei, né, é só comprinha, leva, quebra, galera. Né? Não vai ficar retinho, porque se eu cortar muito, vai tirar aqui o, 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 o grinaldo aqui da minha mãe, minha coroa, que linda minha mãe, peraí, ela é bonita? Gente, olha, dona Elza, linda, tá, vamos ver se vai dar. Tomara que dê o espaço aqui, galera, porque eu usei de medida, mesmo aqui o do, do porta-retrato. Desse lado, então primeiro eu vou colocar ele, peraí que não tá entrando, vamos dar mais uma paradinha aqui, peraí. Gente, já cortei, agora eu vou colocar aqui no, né, tem vidro, vou preservar atrás pra proteger com esse aqui também, e esse daqui. Agora a parte de traseira, ficou legal, hein? Ah, gente, é minha mãe, minha vida, puxa vida, como é ruim ser filho único, cara. Nossa, o meu filho tem seus irmãos aí, por aí afora, tem duas irmãs cruzeiro, né? E tem mais aí, acho que dois. Também não, não queria nem saber. Tipo assim, ó, não é da nossa conta. Vamos lá, fechando, ai que bonitinho. Aí esse aqui tinha, é daquele da Minas Presentes, esse porta, Esse porta, esse porta, aqui ó, que bonito, olha, Jesus, dando reflexo. E tinha uma varia aqui, mas depois eu vou dar uma customizada nesse porta-retrato aqui, porque ele é lindo, ó, veludo aqui. É isso. E esse daqui Divo, ou esse aqui sim, eu posso mandar emoldurar um dia, mas vai ficar pesado pra pôr na parede. Vou colocar naqueles suportes, que eu tenho mais, tenho preto que era da minha mãe, uns fortes, mas eu comprei uns branquinhos, são meio fraquinhos, vou experimentar, depois a gente vê o que acontece. Beijos, amor, espero que vocês gostem, tá? Dê um like pra Leia. Tchau, tchau, tchau.